Salmo 53 Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Amém.